Como é que funciona a mente de um fracassado desse? O fanboy, ele mais jovem, ele não tinha nada a se apegar. Era uma pessoa ou excluída, ou tinha algum problema dele mesmo, ou dela mesma, de aceitação, ou algo do tipo. E o que o fanboy ele é? Ele busca aceitação a todo custo. Quando o fanboy não tem aceitação de forma natural, por seus pares, ou de algum meio, ele paga por isso. E aí vem o ser fanboy de uma marca de moto. Então ele pode pagar a marca. Ele transforma o poder aquisitivo num poder, na síndrome do pequeno poder. Então ele pode ter uma moto cara, ele vira fanboy da marca. Então ele se apega com todas as forças à marca. Porque a única coisa que ele consegue se sentir feliz, realizado, e não fracassado que ele sempre foi, ou fracassada, é pagando por isso, é sendo pertencente a uma marca. Então quanto mais cara a marca, e quanto mais fanboy é, com mais dinheiro de uma marca mais cara, mais fracassado ele é. Mais frágil, mais inseguro, ele ou ela, homens ou mulheres, seja de qualquer coisa, seja de roupa, grife, né, de carro, de moto, de qualquer coisa. Então quando você observar uma pessoa que briga com você por causa de uma marca, ou de uma moto, quanto mais dinheiro ela tem, pode ver que é proporcional à sua insegurança, à sua fragilidade no ego. É uma pessoa extremamente frágil, então não brigue de volta, não se chateie, simplesmente tenha dó, tenha pena, tenha empatia, pense assim. Que pena. É uma pessoa frágil, tem um ego frágil, ela precisa pagar para se sentir pertencente a algo. É assim que funciona a mente de um fanboy. E uma pessoa que acredita, além de ser uma pessoa extremamente ignorante, porque enxerga a moto, ainda mais sendo um fanboy de moto, enxerga a moto como um patrimônio, um investimento, e nada mais é do que um bem de consumo. É um passivo, você gasta dinheiro. Então pessoas que se apegam à marca de moto, a videogame, a roupa, a marcas, a branding, a um logo, são pessoas extremamente frágeis, inseguras, e não sabem simplesmente seguir a vida sem se apegar àquilo ali, com todas as forças. Então o que elas fazem? Elas atacam quem, supostamente, critica o que mais eles defendem, porque isso é a única coisa que eles têm para sustentar a fragilidade do seu ego. Acabei de comprar uma moto nova e já sei por quanto vender. Não andei nem mil quilômetros, mas quero aquela moto que acabei de ver. Contas empilhadas, vida apertada, mas em uma prestação que vai vencer. E no YouTube encontro um produto mais que fufu mental elétrico pra satisfazer. Eu tenho uma solução pra te animar de vez. Fufu mentômico, atômico das organizações, se a turma tá pensando em você. Eu tenho uma solução pra te animar de vez. Fufu mentômico, atômico das organizações, se a turma tá pensando em você. Se a turma tá pensando em você. Navego nos canais, buscando distração, cada clipe um alívio no mundo da ilusão. Não andei nem mil quilômetros, mas quero aquela moto nova que acabei de ver. Socorro que o circo me fala o que fazer. Eu tenho uma solução pra te animar de vez. Fufu mentômico, atômico das organizações, se a turma tá pensando em você. Você pode, você merece, porque é mais fácil na realidade digital. Fufu mentômico, uma realidade inconveniente pra você. Eu tenho uma solução pra te animar de vez. Fufu mentômico, atômico das organizações, se a turma tá pensando em você.